Olá galera, vamos fazer um rango aqui, olha aí, vamos na frente do cliente, estou esperando para carregar aí, enquanto isso eu vou preparar o rango. Acompanha aí, olha aí galera, olha a minha companhia ali, estava sentada agora a pouco, vou carregar aqui em Altinópolis, São Paulo, está friozinho, olha, aí é o seguinte, eu ia fazer um, eu tinha um restinho de frango ali, ia fazer um salame que eu tinha que estava ficando velho, fiquei o salame para fazer junto com o arroz, aí o frango estragou. Então mudamos os planos ali, olha, agora eu vou ter um salchichão ali picado junto com aquele salame, vou botar um arroz ali, está bem bom. Fechou, uma saladinha, aí vão assistindo aí, vocês gostam de ver como é que faz comida, olha aí, está na rua mesmo, sem problema nenhum, minha companhia está aqui, daqui a pouco eu descubro o nome dele. Aí galera, está prontinho aqui, olha, a cara que comeu o arroz aí, eu gosto de um arroz papado, confesso que eu adoro aquela papa. Aqui eu tenho um outro pote daqueles, olha, que eu tenho em cima aí, está acabando o meu queijo, e as farofas que eu comprei em Minas, olha, uma com bacon, outra com alho, farofa temperada. E agora é aquela hora boa, né, aí vocês me dão licença aí que eu vou almoçar aqui acompanhado do meu amigo aí, que eu não sei o nome dele ainda. Está comendo até mosca já, meu? Aí não, né? Dá um oi para a galera aí. Então tá, fui gente, vou almoçar aí. Pratinho servido da moça, né, pratinho pequeno, e olha lá o amigo, está comendo a comidinha dele também. Tá bom, gente? Ai ai, agora eu vou descansar um pouquinho ali, terminar de almoçar, descansar um pouco e acelerar o carrão aí aqui, tem chão, né, e a saudade de casa está grande, viu, marido? Beijo!